Música Descobrir talentos e melhorar o desempenho dos servidores está entre os objetivos do Fórum Aprimori STJ que em sua segunda edição tem como tema competência e governança de pessoas A abertura do evento contou com a presença da presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz que destacou a importância de estabelecer diálogo direto com outros órgãos para melhoria da administração Em um esforço contínuo, a área de gestão de pessoas das entidades públicas tem buscado ferramentas de uma organização que permitam desenvolver suas atividades com maior eficácia A ideia de organização estratégica busca gestão por competências o que tem sido empregado tanto na administração pública como na administração de empresas privadas O ministro Antônio Saldanha Palheiro ressaltou que priorizar a gestão de competência e governança de pessoas é essencial para o trabalho da corte O tipo de atividade que nós exercemos é a prestação de serviço Então a qualificação do pessoal que vai desempenhar suas atividades ela toma uma importância diferenciada para que o serviço seja bem prestado O fórum foi criado em 2016 como parte do projeto estratégico Aprimore que busca aperfeiçoar a gestão de pessoas e o crescimento administrativo do tribunal Durante o evento, temas que envolvem educação corporativa, desenvolvimento de pessoas, governança e gestão estratégica estão sendo discutidos por professores, especialistas e chefes de órgãos do judiciário 600 inscritos entre membros do Ministério Público, advogados e servidores participam do segundo fórum Aprimore no auditório externo do STJ O evento está sendo transmitido ao vivo pela página do STJ no Youtube e vai até amanhã O um ano do sindicalista